Se lhe é numa palavra só, ai que gostoso, não é? Tudo junto. Ai, Kapa é gostoso. Com Kapa, com Kapa. Claro, claro, era o nome de uma pastelaria. E Z, gostoso com Z. Título deste episódio, você é maluco por mostrar que corre, quando podia obter os mesmos níveis de saúde e bem-estar, e ainda almoçar às obras. Desde que não haja anacondas escondidas na areia. Opa! Pois, isso é que não dá jeito nenhum. Talvez tenha descoberto o segredo para a juventude eterna, vem de Varanasi, na Índia. Vem de onde? Deixaram Varanasi. Varanasi. Deixaram-me isto esta noite no meu Facebook e eu estou a considerar começar já hoje com esta dieta. Queria anunciar-vos isto. O que se passa é que há uma senhora de 78 anos, chamada Kuzma Avati, que está... Chamada quê? Kuzma Avati. Onde? Em Varanasi. Nada. Ela está sangue nem um pero. O segredo disso é aquilo que a senhora come todos os dias há 63 anos. Esta querida senhora come todos os dias há 63 anos, nada mais nada menos do que 2 quilos de areia. Hã? Ela come 2 quilos de areia todos os dias. Não. 2 quilos de areia. Mas areia é aqueles bolos, não é? Só aqueles bolos das areias. Era um ótimo se fosse, mas... Eu nem sei como é que se come areia. Mete-se num prato ou a pessoa simplesmente vai a umas obras e está aliás dentadas aos montes de areia? Não sei. Ah, não sei. As crianças, quando são pequenas, têm essa tendência. É, para, muita areia. A minha filha Maria era, tínhamos que estar sempre de onde nela, para com isso. Pois, 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 pois. Não sei, será que é tipo bufê? Será que a pessoa vai com um pratinho a um parque infantil e está ali a sacar areia para o prato? Todos os dias, 2 quilos de areia é o que interessa reter aqui. Esta senhora, quando tinha 15 anos, começou a comer 2 quilos de areia todos os dias. E não mais parou, não é? Não mais parou. Ela disse que começou a fazê-lo porque estava com dor de estômago. Ah, e passou-lhe, claro. Nada pede mais 2 quilos de areia do que ter dor de estômago. Ela disse que passou, nunca mais teve problema. Pois as galinhas acho que comem algumas pedrinhas também para ajudar a distância. Para ajudar a distância, sim, sim, sim. Eu, quando tenho doce de estômago, dou por mim a pensar o que eu não dava agora por um bandulho cheio de areia. Só que sempre pensei que era uma estupidez. Afinal, não. Afinal, parece que comer areia é o segredo de umas entranhas magníficas. O pior deve ser depois expelir a coisa. Porque deve parecer lixo a bazar, valha-me Deus. Deve doer bastante, sim, sim, sim. Ah, bolas. Obrigado à Ana Azevedo por ter enviado esta notícia tão inspiradora. Vou já experimentar. Atenção, vêm em estudo. Este estudo é inquietante, pois, segundo ele, grande parte das pessoas que estão no Facebook são malucas. Talvez não seja mentira. Mas, neste caso, o estudo centra-se numa coisa em particular. O que este estudo da Brunel University, em Londres, diz é que pessoas que publicam nas redes sociais os seus feitos ao nível de exercício físico têm problemas de cabeça. São mentalmente perturbadas. Quem é eu? Tu metes. Não, não, não. Mas vale fazer o que eu faço. Eu, como não faço exercício físico, nunca corro o risco de fazer post sobre exercício físico. Por isso sou saudável da cabeça. Estou destragada ao nível do resto. Mas a cabeça é impecável. Impecável. Basicamente, o estudo diz que pessoas que fazem post do género corri 10 quilómetros antes de ir trabalhar. Yes. São malucas. Qualquer pessoa que corra 10 quilómetros. Mas não é por correr. É por correr antes de ir trabalhar. Pois é. Pois é. Diz que são pessoas que estão viciadas em atenção e autoestima e que são narcisistas. Está também provado que estes posts geram muitos likes. Está provado que os posts que geram mais likes são aqueles em que dizemos que estamos a fazer exercício físico. Ultrapassa os gatinhos. Ultrapassa os gatinhos. Então vou já apostar um. E a teoria dos cientistas que fizeram este estudo é que nós sabemos disso e quando fazemos exercício físico temos de o dizer para que as pessoas gostem de nós. Eu julgava que tudo o que dizemos no Facebook é genericamente porque as pessoas gostem de nós. Porque todos nós ambicionamos amor. Bom. Bom, não vou daqui a embora sem referir que em Arlington County os serviços de controlo animal foram a uma casa porque um senhor descobriu algo de invulgar quando foi à Sanita fazer as suas necessidades. É para a ONU. Quando abriu a tampa descobriu que estava lá dentro apenas uma anaconda. Apenas. Obrigado e bom dia. Tudo acabou em bem. Tudo acabou em bem. Foi encontrado um lar para a anaconda. Ah que sorte. Que era uma anaconda jovem. A anaconda foi adotada por um especialista em répteis que ficou encantado com ela. Encantado é a palavra. E ela agora está em casa dele e vive feliz. Como é que ela foi para lá à Sanita? Como é que... Não sei. Aquilo deve ter sido uma fuga. Tanto assim que os senhores lá do controlo animal de Arlington lançaram um apelo a dizer que as pessoas têm de saber cuidar dos seus répteis e não deixarem os répteis fugir e meter-se nos canos. Que eu acho que é uma bonita mensagem que deixamos no fim deste homem que mordeu. Obrigado por isso. Não deixem as cobras enfiar-se nos canos. Só sobre três meses quando for à casa de banho vou lembrando disso. Obrigado. Isso convém sempre vir antes. Convém sempre vir antes. Eu vejo sempre antes o que que se dá para usar lá dentro. Porque nunca sei o que é que pode acontecer. Claro. Mas uma anaconda. Por amor de Deus. Sabe-se lá. Eu morria. Com a minha fobia de cobras eu morria na hora. Pois é. Mas estás melhor. Sim, estás melhor. Desse... Sim, mas não o suficiente para chegar à casa de banho. Oh! Está aqui um maio de banho. Desmaiavas. Desmaiavas. Nem se pode dizer uma meiga anaconda. Isso não existe. Não. Uma meiga anaconda é uma coisa que não existe. Vamos ver se não tem aquele filme Anaconda com Jennifer Lopez e Ice Cube. Sim, sim. Atenção, não é um filme. É uma obra-prima do cinema. Por acaso, não é? Não. Não, não é. É muito fraco. Sobretudo porque a anaconda vê-se que é feita em computador. Sempre. É muito fraco. Sim, ainda bem. Quando Ice Cube está a morrer no meio da água, ele está a ser morto por animação, por computador. É a primeira vítima de animação por computador da história. Há maneiras piores. Pois. Pois é. Ao menos morreu-me com uma grande animação. O homem que mordeu o carro.